Atenção, nós vamos explicar agora, olha aqui, pode vir aqui por favor, cinegrafista. Tem duas bolas vermelhas aqui, pode filmar por aqui, por favor. Duas bolas vermelhas aqui e uma preta em cima. E aqui está a branca. Agora, como bater na preta sem encostar na vermelha, em uma tacada? Isso é um desafio que poucos conhecem, porém é um truque muito fácil de fazer, para quem sabe. Ele está olhando, o dedão está olhando, o dedão vai aprender agora como é que é. É muito simples, é assim, não tem trilha sonora também. Como é que é que é a trilha sonora? Vamos ver, atenção, está na primeira tentativa, mas acho que será uma tentativa só. Vamos lá, atenção, tem que bater na branca, acertar na preta, sem acertar nenhuma vermelha. O cinegrafista está correndo um sério risco, mas eu prometo que ele não vai se machucar e ele está coberto por um plano de seguro, de saúde muito bom. Então vamos parar lá. Cuidado, cuidado cinegrafista. Nosso papel jota. Vamos lá, atenção. Atenção, mais para trás a branca, para não correr tanto risco, cinegrafista. Você pode ter aqui, agora vai, é uma posição milimétrica, é muito difícil, e vai. Atenção, e foi. Acertamos! Você duvidava, você duvidava desse homem. Obrigado. Você não acreditou que ele poderia... Você não acreditou. Muito obrigado, um abraço para você. Até a próxima.